E aí, ofereço essa música a todos os pessoal que gostam de dançar, principalmente aqueles que gostam de dançar shot. Então vamos lá, pessoal do mundo, o Ney é que lá é o percurso de dançar, atua o peixote, só o maior! A CIDADE NO BRASIL 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 Então essa música eu vou dedicar a essa pessoa lá de Cunho Pão, município de Rio Negro Mário do Pari, esse é ali Então vamos lá 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 Vamos lá